12 famosos que têm irmãos gêmeos e que provavelmente você não deve se lembrar. Confira, Pablo Vittar. Fabulo Rodrigues da Silva, mais reconhecido como a famosa drag queen Pablo Vittar, é irmão gêmeo de Famela Rodrigues. Em diversas entrevistas, a artista demonstrou seu afeto e respeito por sua irmã, afirmando em uma aparição no programa Encontro, que são inseparáveis e extremamente próximas. Ashton Kutcher. O ator é o irmão gêmeo de Michael Kutcher, que lida com paralisia cerebral. Em 2017, ao receber o prêmio Pilar Off que era a quiter da Universidade Drake nos Estados Unidos, Ashton compartilhou uma reflexão sobre a importância de amar as pessoas independentemente de suas diferenças, inspirado pela experiência de seu irmão, Gisele Bündchen. A supermodelo é irmã gêmea de Patricia Bündchen. Em tempo, Gisele compartilhou fotos raras das duas juntas em suas redes sociais, expressando sua gratidão por ter nascido ao lado de sua melhor amiga Scarlett Johansson. A renomada atriz, famosa por seus papéis em filmes como O Encantador de Cavalos 1998 e Ghost World 2001, também é gêmea. Ela tem uma irmã chamada Hunter Johansson, que é modelo nos Estados Unidos. Noah Sepnap. O jovem ator conhecido por interpretar Will Beers na série Stranger Things da Netflix, é gêmeo de Chloe Sepnap. Quando completaram 17 anos, Noah compartilhou uma mensagem afetuosa para sua irmã gêmea, celebrando a conexão única entre eles. Alok. Um dos DJs mais famosos do Brasil também possui um irmão gêmeo, Bascar Petrilo. Ambos começaram suas carreiras juntos na música eletrônica, mas posteriormente seguiram caminhos distintos. Alok expressou seu orgulho pelo irmão em uma postagem, destacando sua admiração. Renata Vasconcelos. A renomada jornalista e apresentadora do Jornal Nacional é gêmea de Lanza Maza. A semelhança física entre as duas frequentemente confunde as pessoas. E Lanza compartilhou sua experiência de gêmeas univitelinas e modelos na adolescência em uma entrevista ao jornal O Globo, Cole e Dylan Sprouse. Os irmãos gêmeos alcançaram a fama por seus papéis como Cody Isaac Martí na série The Sweet Life of Isaac e Cody, e seu spin-off The Sweet Life on Deck do Disney Channel, Romy Malek. O astro que interpretou Fred Mercury no filme Bohemian Rhapsody, é irmão gêmeo de Sammy Malek. Ao contrário de Romy, seu irmão optou por uma vida longe dos holofotes, atuando como professor. Van Diesel. O conhecido intérprete de Dominique na franquia Velozes e Furiosos, é gêmeo de Paul Vincente. Embora ambos estejam envolvidos com o cinema, Paul trabalha nos bastidores como editor, diferentemente de Van Diesel. Kay Alves. Kay Alves, que participou da vigésima terceira edição do BBB, possui uma irmã gêmea chamada Kay Alves. Elas são irmãs inseparáveis e compartilham as mesmas profissões. Ambas atuam como jogadoras de vôlei e influenciadoras. Shaw e Aaron Ashore. Shaw Ashore e Aaron Ashore são dois atores canadenses gêmeos idênticos, ambos nascidos em 7 de outubro de 1979, em Richmond, Colômbia Britânica, Canadá. Eles são conhecidos por suas carreiras em filmes e séries de televisão.